Salve, salve rapaziada, tranquilidade, hoje eu tô falando direto de Araxá, tô hospedado num hotel maneiríssimo pelo trampo, e aí eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, blogueiró, aqui ó, é a área da piscina, muito bonita, diga-se de passagem, o nome desse roteiro aqui, cara, é Dona Beja, Dona Beja é uma homenagem a uma personalidade feminina que teve aqui na cidade, né, que arrasou o coração de muita gente aí, foi muito influente, e aí vários lugares aqui levam o nome dela, agora eu vou mostrar pra vocês, enquanto a gente vai trocando ideia, a parte onde a gente tá, que a gente tá numa mansão aqui, mano, o time todo tá numa mansão, são poucas pessoas, então acomodou todo mundo de forma muito boa, primeiro a gente passa aqui ó, pela passarela que tem, dentro do hotel, aqui é uma parte que tá em construção do hotel, o hotel a entrada fica ali, vou botar aí na foto, vou botar aí no vídeo a entrada do do hotel, vocês verem que é bem legal, aí aqui ó, já estamos se aproximando aqui da entrada, aqui é uma área de, tá em construção né, não sei o que vai ser também, nem perguntei, mas aqui é um lugar muito bonito, cara, essa casa aqui, inclusive, era o dono do hotel que morava aí, aí a gente já entra aqui, aqui é um lugar maneiro, filmar aqui pra vocês um pouquinho, e voltando, aí essa dona beija aí eu nem conhecia, cara, é uma moça, uma mulher muito famosa aí, nasceu por volta aí de 1800, e conquistou o coração de geral, aí se deu bem, conseguiu acumular bastante patrimônio, hoje em dia ela tem museu aqui, tem vários, tem cachaça com o nome dela, aí tu vê, como uma mulher forte, de personalidade forte né, conseguiu conquistar bastante coisa, então, sejam assim né, mulheres fortes, determinadas, vocês vão conseguir conquistar tudo que vocês quiserem, de alguma forma ela foi inteligente para conseguir acumular o patrimônio que ela acumulou, e muito influente né, e aqui ó, na casa começando por aqui, a gente tem um portalzinho pra outra dimensão, Stranger Things, não vou passar com vocês pra lá, porque pode ser perigoso né, brincadeirinha, vamos lá, vamos ver aqui o quintal mal-assombrado, não sei se vocês tem medo, tem coração fraco, melhor parar agora, aqui tem um chalézinho, tem um outro pessoal ali, mas essa aqui é a casa, molecada, se liga no live dessa casa, vou tirar até uma foto aqui ó, pra Thambi, é moleque, uma foto pra Thambi, lá dentro da casa eu não vou mostrar muitos detalhes, porque tipo, tem um quarto pessoal né, mas eu vou mostrar assim, superficialmente em volta, aqui ó, aqui é outro chalézinho que tem aqui na frente, bem simples, ali parece que tem um gambá cara, que tava destruindo as coisas, gambá pequenininho, não é aqueles gambá o Pepe Le Pew não, é um outro tipo de gambá que tem por aqui, e vamos lá, passamos aqui o portal dos transitinhos, elas vão pra me guardar ali na janela, um videozinho bem rapidinho mesmo, só pra apresentar a casa pra vocês, o local que a gente tá, beleza? isso aí tá ótimo, aquela do que tá acostado na parede do... e tem uns três em cima da cama? é, isso aí que tá uma beijingando... aqui é a sala enorme, lá pro fundo era dos quartos, que eu não vou mostrar também, ali tem uma sala de TV, mas como tem um pessoal lá também não vou mostrar, aqui é uma mesona de jantar que tem ó... cozinha galera, cozinha achei maneiríssimo, olha essa cozinha aqui espaçosa, imagina morar numa casa dessa, que louco, aqui tudo arrumadinho, tem o pessoal aqui que vem fazer o serviço de hotel aqui, serviço de quarto, aí aqui atrás o pessoal tá lavando também, piso bem escorregadinho viu, ontem rolou uma brincadeirinha aqui, um churrasco ó, a gente fez um churrasquinho aqui, o esqueminha, puta mano, eu já trabalhei em várias empresas hein rapaziada, essa aqui é top véi, vou falar uma coisa pra vocês, se vocês tiverem a oportunidade de cair pro trecho, mano faz as profissão que tá aí ó, caldeiraria, soldador, os caras ganham legal, pega umas empresas boas, claro que tem muita empresa ruim, mas aí você vai se alinhando né, até chegar num trampo da hora, começo é foda mesmo, mas depois fica legal, tranquilão, aí aqui ó, outra área da casa, mais um quintalzinho com árvores frutíferas ó, caraca mano, show demais, e esse aí, o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, foi só mais pra trocar uma ideia, pra mostrar como é que a gente tá aqui, queria completar uma coisa, catalão, acabei não filmando muita coisa, foi muita correria, hoje aqui hoje o dia tava mais de boa, então deu pra filmar alguma coisa, eu vou tentar fazer mais filmagens aí, futuramente né, e é isso aí, um abração a todos vocês, tamo junto, se inscreve, deixa o like, manda pro parceiro, e que, pra ele saber que todo mundo tem, pra ele saber que tem vários trampos ruins, mas também tem vários trampos bons, nesse aqui, que te deixa num lugar legal, tu trabalha pra cacete, mas vale a pena, e é isso aí, tamo junto, falou! Tchau, tchau!